Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zornal Seminário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana e a noite. Hoje, a missa-feira de Bocira, notícia Konoba, o Parlamento Nacional aprovou o zero em um Rua-Runulo e a fase de generalidade. Não, mas o CNRD considera que o governo politiza o caso de a Covid-19. Você, irmã, e você acompanha a moto. O Parlamento Nacional aprova o orçamento geral do Estado de Nenrião Rua-Runulo e a fase de generalidade. O orçamento geral do Estado de Nenrião Rua-Runulo e a sexta-feira do Crai que tem a aprovação e a generalidade e o Parlamento Nacional, o voto a favor do Rua-Runulo e o 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 Rua-Runulo. O chefe bancada do Fretelim Francisco Mirana Branco até tem bancada do Fretelim louva o oitavo governo constitucional, NB sustenta o ruso e o partido PLP, junto no Fretelim, Rody Bedeleuri na Roma Mbapovo. Dotação orçamental temporária, mas a sua excelência, primeiro-ministro Tauro Matanruac, onde o alenco governamental consegue a gestão de prevenção no combate ao vírus COVID-19, onde protege e tem a cidadão autónomo, então em loram lei a transmissão local. Implementa a medida política sira da imigração, onde controla no ralo rastreio da Embasira, na Bê, Tama, Raios e Território Nacional. Implementa a política de segurança social, no seu sírio, 200 dólares da Embasira, Cain, o rendimento menos uns 500 dólares, fulainida, onde até tem o impacto econômico e social durante o período do estado de emergência. Comprometido a prática boa governação, a sociedade, a plataforma de entendimento e a fulantolo dito. Aprova a lei, medidas, a prevenção no combate à corrupção, o presidente da República promulga o ano. Mas que não é bancada sem ertelho, Rússia declaração política considera, oitavo governo, o líder Rússia primeiro-ministro, Tauro Matanruac, nem existência lá do enquadramento legal. A lei, a legitimidade constitucional, a tua presença, fala e proposta do orçamento geral do estado 2020, que a qualquer orçamento geral do estado do Parlamento Nacional, além de nem, a aplicação do lósito da Constituição e o RDT-L, a artigo 806 da linha F, o Parlamento Nacional, RACICMOS, tem que reta nona dissolução, a partir do seu lorão senão do sinal do fulano março 2020, a prazo constitucional lorão nem nulo, quando a consiga aprova o orçamento geral do estado. Baseia-se para regras constitucionais, se não é, mencione e ele tem, mas que bancada sem ertelho considera, que oitavo governo, não é, presidente da República, mas que a Horis, governo de facto, não é, lei é a legitimidade constitucional, também tem o princípio do estado, de direito democrático, não é, governo e não é, a bela continua existindo. Além da existência, oitavo governo, e do NEM, viola a constituição RDTL, oitavo governo, mas viola a lei do orçamento, na gestão financeira, do artigo 30, com a prazo, a presenção OCE, número 1, com o artigo 30, lei do orçamento, gestão financeira, a teta em cata, o governo, apresenta, para o Parlamento Nacional, to lorão, seno loros em lima, fulano em outubro, proposta de lei do orçamento, batina financeira, tu ir mais. Idem, de encata, prazo, a tua presenção, orçamento geral do estado, 2020, mas, mono, mais tarde, e, lorão, seno loros em lima, fulano em outubro, 2019, mas, de hoje, e, lorão, rua, fulano em outubro, 2020, nem, a cata, que lei do orçamento, gestão financeira, lá, fofate, oitavo governo, de facto, inconstitucional, a tua presenção, orçamento geral do estado, mais, e, Parlamento Nacional. Tira a Zenda, Parlamento Nacional, se continua a debate, orçamento geral do estado, tinanri, unrua, ruanulo, fase especialidade, e, alorão, lima, fulano em outubro, nem, Celestina Teles, elugayo, Xiemen. Orçamento privativo, Parlamento Nacional, tinanri, unrua, ruanulo, recingira, botlil, compara, tinanri, unrua, ruanulo. Secretário Israel, Parlamento Nacional, Sede Liza Faria dos Santos, a tua declaração, e, a Parlamento Nacional, quarta-semana, Sede Liza, até tem orçamento privativo, Parlamento Nacional, tinanri, unrua, ruanulo, recingira, ramo, tucató, conselho, recingira, recingira, categoria, rússia, rúbrica, bem-serviço, capital menor, capital desenvolvimento, inclui, transferências públicas, rússia, rúbrica, hiracne, orçamento, botba, e, salário, no vencimento, e, nabê, ramo, tucató, lima, recingira, nabê, selo, salário, funcionário, deputado, Sira, inclui, o sambalosamento, Sede Liza, mocha, explica, orçamento privativo, Parlamento, ne, ultrapassa, quito, virgula, rat, rússia, orçamento, fúm, tucató, no recinto, lússia, o deputado, desenvolvimento, nene, ultrapassa, logo, tucató, tucató, 3,4, rússia, tamba, mantémmo 13 milhões, 13 milhões, 1.00, 13 milhões, 0.98, então, se 13 milhões, nela, salário, lá, os, ba, funcionários, ba, deputados, Sede, mê, bê, ba, mós, funcionários, Sira, salário, e, abono, boto, tucató, mantém, minha salário, montante do salário, e, abono, mantém, mê, bê, ansa, o sei, que explica, amemos, ia, secretário de Estado de Comunicação, ele, o jornalista, Sira, balu, maca, durante, Sira, destacam, ela, mê, bê, plano, bó, Sira, transferência, Sira, nhe salário, Sira, nhe, rússia, para o Parlamento Nacional, maca, responsabilidade, tamba, nem, ia, sa, em tuan, ia, salário, ia, em crise, em tuan, mê, mê, la, os, la, abono, deputado, Sira, ou, se, mê, an, sa, unha, dia, tamba, ia, transferência, rússia, organzilo, para o Parlamento Nacional. O orçamento privativo do Parlamento Nacional, batina, ri, unru, aru, anu, resim, ida, ramo, to, con, san, resim, nem, resim, nabé, aprova, o voto, xafavor, hadru, resim, ida, a, abstenção, walo, contra, zero, no deputado, balu, latir, votação, orçamento do Parlamento, sa, to, con, san, resim, nen, tamba, aumenta o orçamento, ba, capital, desenvolvimento, to, contolo, nabé, ato, ralo, estudo, babio, que, edifício, fom, parlamento, Celestina Telles, elugaio, GMN. Deputada bancária, Fritlin, Hadeteng, con, abé, polémica, os, nabé, salamai, e, a, timor-leste, nê, informação, falso. Maria Anzeli, que dos reis, ator a declaração nele, russine a intervenção, redebate o orçamento, o Israel Estado, tinangri, hongru, aru, anulo, faz a generalidade, e a Parlamento Nacional. Deputada Fritlin, clarifica o enriar a Parlamento, aprova-te o orçamento, turlei, governador, Banco Central, Macbela relata, para o primeiro-ministro, que atacou o Sambelemaí, e, galamaí. O povo nos questiona, diz não é, depois do Parlamento Nacional, aprova o Sambele, o Sambelemaí, não é, salá, tamá, sá, haldian salá, tamá, tu ir lei, catá, emmane bem, magatu, pública, diz não, catá, o Sambelemaí, depois do Parlamento, aprova, não é, tomai, galamaí, senhor governador, Banco Central, Macbela, pública, tamá, nem, que direto, tu ir lei, catá, nem, menciona, diz não, catá, os ane, se, maigalai. Ine, se, presidenta da República, e senhor governador, mas, relata, mai, parlamento, dihancata, depois do Osane, aprova, os ane, se, maigalai. A tua mate, pública, dihancata, os ane, depois do Parlamento, aprovamos, os ane, la mai. Antes de entrevista ao Média Online, bala o governador Banco Central Timor-Leste, Abraão de Vaz Conselhos, explica, processo de transferência do fundo do petróleo, na conta do governo do Timor-Leste, estabelece a ONU e a lei no Murcia, para a Rio de Janeiro, lorontou o fulano a gosto, quando a lei do fundo do petróleo, nebetura artigo, atos ida, torno recensia, Constituição RDT Alicatac, petrolífero, a nessão propriedade do Estado. Também, no Banco Federal, bala o transferência do governo do Timor-Leste, a autorização do Parlamento Nacional, ou em ir a reta, na promulgação do presidente da República. Enquanto o primeiro-ministro, Torumatangruac declara, govar o sida, o que sim o carta a Ruma, o que o Banco Federal Estados Unidos da América, quando o bacilo a bala o transferência, orçamento do Estado do Banco Central Timor-Leste. Celestina Teles, Elugayo, de Iemén. Líder carismático, Kairala Sanana Guzmão Hatete, Timor-Leste, adopta sistema semi-presidencial, maibê, ha-halo, hatudo sistema presidencial. O Estado de Direito Democrático, a base da garantia da defesa do direito de todos os cidadãos e a município humana tutu. E a fatiga, líder carismático, que a Constituição RTL adopta sistema semi-presidencial, maibê, ha-halo, nebê, hatudo da daunê, hanesan Timor-Leste, adopta sistema presidencial. E a cerimónia nebê, participamos o ex-presidente da República, José Ramos Horta. Jimmy Fernandes, Aniceto Leite, Ziamén. Primeiro-Ministro, Toru Matangrua, cata o declaração, e a debate generalidade, ba proposta lei, orçamento geral estado, e a Parlamento Nacional. Líder Executivo Hateten, nye conhece Dekliu Sanana, tamba sayhanesan Sanana, nye adjunto durante tinan sanordesenghito, nye laran. Tamba nescefi govarno, ne apela batimuran hotu, ato continuu a mutu, niluye situasão difícil, idane nye laran, labele husigdet, paema idane nye leiten. Háulá kueha turulimamba, itabautsira, tama nela osaone aabit, durante, tempu naruk, ne beho sirvitimor. Tamba princípu, ne beho oriandhau, makidane, et tempu susar nye laran, itabate amutu, et tempu diak nye laran, itabasalimamutu. Tamba se, se karikhau uzhanesitabautsira, primeru vitimane, makseinerte, tama ukun tinan sanulu. Háulá kueha turulimamba, kueha turulimamba, kueha turulimamba, sirvotu ni beho ali unien, hôdei lidera dirizi hatina sanulu nye laran. Shorchanana, hául nye wakil 17 anos, háu kuyensi liu itabaut sirvotu tourené, kuyensi niem, diak liu itabaut sirvotu, nye kwe turwené. Yatant, háu ni apelo, hôu re re, reforce filfale, hô ni apelo, katekné tempo, preta mudo. Sefi governo moço, o subrepresentante povo, eu mofo com o Parlamento Nacional, atulabela crítica, conaba salario assessor siranian, tambaleine, membro deputado siramakalo, no hôr in lor um oitavo, governo implementa deit, no sedaukalo alteração, ba lei referê. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Diemén. Banco da Senhora, considera, governo politiza, dados COVID-19, tamba a carga estende, estado em emergência. Deputada Arangnoia Amaral, atuou declaração, neia de intervenção, relacione a pedido do governo, baia extensão, conselho de estado, tamba Timor-Leste, resista, tancazo, fom COVID-19. Deputado Senhora, Tene Ateten, sir a dúvida, rodados COVID-19, debê-governo relata, tamba considera, dados neia governo politiza, ou intenção, atu estende, reladeita, estado em emergência. Estado em emergência, atuou proposta, falo fone, moço mora sida. Depois, liu-tea, semana, e de lá, contia, lá e rona. Mas depois, liu-tea, quando bê-sico, atu termina, moço falida. Quer dizer, tareba, na sãn, batené, regula-te queira-sonar. Lá, tu, não é, e nem, a moço, dúvida, está, lá, os dali, idade, quase, daltou, luka, daltou, daltou, sempre, ou, maneira, idade. Idade, não é, 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 a moço, a nê, não é, não é, precisa, tu, estende, não é, estende, dê, lá, precisa. Pedido a implementação Estado-Emergência Badalanen e a possibilidade se loriba Parlamento Nacional se mananen e laran ou de russo autorização moloque Presidente da República decreta TAN. Ter plano o Parlamento Nacional se rala o debate de extensão Estado-Emergência e a loruntou o fulano o tobronê. Celestina Telles e Lugaiu, de Iemén. Magari Senerti Russo Presidente Timor Gep rala o auditorio quando a dívidas tocam hat e a instituição refere. Patricine Fernandes a tua questão relaciona a declaração Timor Gep António Zé Loyola de Souza nebe até tem Timor Gep e dívidas a moto tocam hat ou em ir a audiência para o relatório do orçamento hoje e o Parlamento foi nela esnei. Deputado Senerti até tem relator formal senerti acesso leia dívidas no contrário ou declaração Presidente Timor Gep e o relatório Timor Gep não é um documento formal que Timor Gep não é a dívida não é problema que é problema interno presidente se sabe não é problema mas o senero não é informado também quando o bancário senerti acesso a documentos formais que Timor Gep não é não é 4 milhões agora se não é dívidas interna entre senero mas devem mais lugares não é o relatório senero Antônio José Loyola de Souza não é tão fiel sem mudar o presidente Timor Gep declara que não é a restruturação e a instituição Timor Gep também é dívidas não é bom ou de selo consultor do que despesa para companheir a seguir Orçamento Etina Erihundua Sanulo Ressin Sia Timor Gep Simo Transferência Pública Samut Tocon Sanulo Ressin Nova Etina Erihundua Ressin Celestina Teles Elugayo GMN Ex-presidente Timor Gep prezeita ralo dívida o montante Orçamento Tocon Rat durante o mandato Francisco Monteiro a declaração de Presidente Timor Gep Antônio José Loyola de Souza em intervenção e o Parlamento Nacional com a reestruturação de dívidas em Tocon Rat Em Zeneiro explica Presidente Timor Gep reconhece o deputado Sira e o Parlamento Catac reestruturação em mostro e a tendência no política Presidente agora Sr. Antonio temi sancione em relação a resposta para perguntas nab senhor deputado Sira e o Parlamento Russo con nab troca de diretores exekutivos diretores lideranças Sira a posição presidente troca leher problema Tamba nab momento nab tu lei ministro de poder gober de poder mas esta uma tan troca most diretores exekutivo Sira 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 Tania staff Sira grau Kikla Halimar Foti Sáker vice-presidente Loury Sáker diretor de Sira e a mudança que compromete da Sira montado Timor sofisticado em vez de responder perguntas honestas lolos tamba e tendência que amihareg que ataca na cor política em vez de reconhecer francisco president que calculamos que a música da Timor Gap foi um sujeito e não é dividido na BIA ela tocando o resílóis tocando hard senhor presidente nemo 10 parte liderança Timor Gap Nia Turiha Nianso vice-presidente turmosia direção comite executivo Timor Gap Nia eamos conselho administração portanto senia atudo atudo lima detrás nende Mas o fato de que a gente tem 4 milhões de dívidas, não é o fato de que a gente tem 4 milhões de dívidas. O senhor não tem fote de número, mas tem que se referir ao relatório anual de Timor-Gabnia em 2019 e documentos de forma formal. Mas o fato de que a gente tem 4 milhões de dívidas, não é o contexto de que a gente tem a frisa, não é o fato de que a gente tem a capacidade do presidente de Fon a ler a contabilidade. O relatório da contabilidade não é complexo em todo o ano. Se a gente tem que aprender de dia, se a gente tem que ler a sala, mas se a gente tem que ler o Oscar, que não é o balanço Timor-Gabnia, não é o valor de asset ou liabilidade. Current, corrente ou long prazo. E da corrente, se não me engano, é cerca de 14 milhões de dívidas, asset. Depois, liabilidade é cerca de 6 milhões. Lá é o valor de 4 milhões de dívidas. Depois, iamos, orçamento, nem bem, a minha segura, antes, né, do seu governo, a cerca de 16,9 milhões. Então, em junho, a minha liderança antiga, inclui o Timor-Gabnia, nem orçamento Timor-Gabnia, ia relar 8,5 milhões de dívidas. O ex-presidente Timor-Gabnia, na minha observação, da União Praticamente Serviço, e a Timor-Gabnia, Lalao Barak, estamos projetos com a batalha estuda da adicadora, não é lhe em si, nem amparado rotona. Cidália Fátima, não sei tu leite, zé men. O primeiro-ministro reconhece o Fundo Petrolífero, Loro Ida Seirotu, também o governo esforço de investir em um setor importante, nem bem implementa, ia relar. E a debate proposta, lei orçamento zero-estado, Timor-Gabnia, Loro Barak, primeiro-ministro, Tarumatangruac, declara, quando a sustentabilidade e financiamento precisa investir em área de agricultura, educação, formação, no setor de Seiraceluk. Também o líder executivo não explica o Fundo Petrolífero, e a tempo balão se rotou. O governo é responsabilidade no esforço, onde investe em área de Seiraceluk e regrindicou o risco do Fundo Petrolífero. O Fundo Petrolífero é o risco do país, e o risco do governo, o oitavo governo, e o oitavo governo, o órgão do Estado, a nação, toma a responsabilidade. Para isso, quando há sustentabilidade, financiamento e desenvolvimento, a primeira questão que levanta é o modelo de desenvolvimento. O modelo de desenvolvimento é o saída do território da Itinerain. Primeiro, o investimento em agricultura. Segundo, os recursos humanos, educação. Terceiro, uma formação, mão de obra, intensivo. O setor de Seiraceluk, o setor petrolífero, não se acopla, não se ajuda, não se ajuda. Não se ajuda a fontes, o financiamento, não se concentra o Estado na minha atenção. Senhoras e senhores deputados, se você vai estudar o modelo de Seiraceluk, o modelo de Timor não é o que vai dar, não se vai dar, não se vai dar. Senhoras e senhores deputados, o presidente da república, o critico para o governo. Quando o primeiro ministro o governo não se vai dar, não se vai dar. Quando o governo não se vai dar, não se vai dar. Se você não se vai dar 3 mil e 500 dólares ou 4 mil dólares, não se vai dar, não se vai dar. Não se vai dar, não se vai dar. Ainda bem, o único que está fazendo oito anos devia fazer o Baracliu. Agora que temos o sistema, nós temos o Rássio que enfrentamos problemas e temos o sistema. Ainda bem, o único que está fazendo o sistema, nós temos o sistema, nós temos o sistema, nós temos o sistema, nós temos o sistema. Os investimentos, nós esperamos mais que criar oportunidades de emprego para nós. Nós temos o sistema, nós temos o Covid-19. Nós temos o sistema, nós temos o sistema. Nós temos a situação, nós temos a certeza política para nós. . Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Do Santos, a questão relacionada com a irregularidade que desconfia o projeto piloto do Zona Economia Especial Social-Mercado, Aicú, Cianbeno, com a construção roja que só o que Portugal tem horas que se finaliza. O Zona Lista Cira Delino informa que, caso o público precise ter um processo, o Tribunal de Contas no Fiscal, a auditoria da irregularidade no processo de construção do refere. O Tribunal de Contas no Fiscal, 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 o Tribunal de Contas no Fiscal... No Fiscal no Fiscal, o Tribunal de Contas no Fiscal, O Tribunal de Contas no Fiscal... Também tem que ser respeito às regras que a lei de contas não se estabelece. Também tem que ser aprovado relatoriamente, enquanto isso é contraditório. Líder Máximo Tribunal Recurso acrescenta, Tribunal Cedau que pronuncia a posição ruma relaciona com a preocupação pública com o processo roto tem que ter lei e a Câmara Contas. O Ministério Público se processa para o projeto emergência Ratnullo Ressin. Vice-presidente da Comissão ENB trata a assunto de infraestrutura. Deputado Fabião de Oliveira Atola e Hirakne, já foi aprovado relatoriamente a audiência pública com o Ministério do Levante e Sira, com a proposta do Orçamento Geral do Estado de Nangrejunduaru Anolo. Fabião informa que o projeto Atos Ida Ratnullo Ressin Tolo, NB Parlamento Nacional e que o Comissão Inquérito identifica e o projeto Atos Ida Ratnullo Ressin Tolo, NB Parlamento Nacional e que o Ministério Público, Rúdido Russo e a legalidade. Está no projeto Sira, lá é contrato, não tem que reindecisar um molo que hala o pagamento. Sim, agora não é incluído, porque a minha audiência Ressin Monsa me escolheu com o nome da Né. Porque lá está o livro 3, com o pagamento do Banbat, porque o processo agora é o Ministério Público. Há 43 projetos, lá é contrato, mas o governo já está a relatar o Ministério Público para atuar a legalidade com o projeto Sira. Senão, enquanto o Ministério Público saia, tem que ter a legalidade para abelicê-lo, então o governo está a ação em 2021 para ralar o pagamento, mas o projeto Sira, quando a legalidade, então vai abelicê-lo. Porque se o Estado União Sira, a companhia, tem que ter a legalidade. Se lá, quando a auditoria mais, então se não sai culpa, o governo não sai culpa. O projeto Atos Ida Ratnullo Ressin Tolo, Né, é projeto quase atos Ida, mas o governo rala o pagamento. Mas o projeto Atos Ida Ratnullo Ressin, se dá o calo o pagamento, também a lei é contrato, não sai processo para o Ministério Público. Fátima Pereira, é lugar ao GMN. Maria Alcatiris, se queixa a Ângela Freitas para o Ministério Público. Chefe bancária Freitlin, deputado Francisco Mirada Branco, atua a declaração, né, para jornalista e o Parlamento Nacional, segunda semana, né. Francisco Branco até tem possibilidade, semana, né. Secretaria-Geral Freitlin, Maria Alcatiris, se a tua queixa, também considera a Ângela Freitas, hala a acusação falsa, né, que implica a dignidade líder Freitlin, né. Cari dia, essa semana anelada me lhe apresenta na queixa contra a senhora Ângela Freitas, né, que a acusa, doutor Maria, usa 700 milhões, né, que aloca o orçamento raio-aninha. Na loz, né, o orçamento, aloca o orçamento raio-aninha, lá to 500 mil, né, 500 milhões, lá to 500 milhões, né, e da nede, da loz. Resultados, e o orçamento raio-aninha, lá to 500 milhões, né, mas o resultado, eu tô te bela rei, bela, bela aprecia. Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Antes nem, porta-voz, Grupo de Existência Nacional Defende Justiça na Constituição RDTL, Ansela Freitas, lhe usi conferência ba imprensa, acusa secretário-geral Força Política Freitas, né, comete irregularidade barac e arraioa. Nunemos, acusa Maria Alcatira, maglidera política no Grupo Skylight. Fatima Pereira, GMN. Família Matebian Lucas da Costa, queixa atual reitor, um paz, ba Ministerio Público. O anmane, husi Matebian Lucas da Costa, ramam etan terça semana, né, a tona queixa do Ministério Público, e a matador, o díli, relaciona a postagem atual reitor Universidade da Paz, Adolmando Amaral, e a media social, nebe a cuja, matevian, ramam etan terça, osan, atu, habodeit, imágeno, paz, nian, hodihetan reconhecimento internacional. A minha mãe, a mahalo queixa, né, atu, investiga, con a baia, este tempo, em vez, senhora Adolmando, halo a sura, amina, amina. Tuira, amina, tene, tuira, amina esperança, durante a mutua, saudoso, durante o saudoso sem morrer, saudoso, lidera um paz, rolar antoma, o dedicação antoma, e lá halo, atividade, escandal, hansan abema, senhora Adolmando, ateta, e a minha account Facebook, cata, senhora, amina, amina, doutor Lucas, sosa, reconhecimento internacional, atu, belhalo, pencitran, e a um paz. Lucas Junior considera atual reitor um paz, neste estetimento, né, be, publique, e a media sosial, né, hanesan aktu, acusasão falso, né, atu, afuera, dignidade, familia saudoso Lucas da Costa, rama metanian. Kerino dos Santos, ZMN. Pensi kalau identifikasão membro PSAT HAT NULU nebe tamo fronteira ilegalmente. Membro persaudaraan setia hati terate hamutuk HAT NULU nebe mak bahasa Sintui e Indonesia etan captura sang husim membro unidade polisi fronteira tamba tamo fronteira ilegal no balong entregaan direita bautura de segurança. Havain captura lorong sanresingida fulangne sida daungsira transporta maidili hoditama bahaya kuarentena tasito ludili durante lorong sanresingat hafain ngentrega bahaya polisi nasional servis investi keseorang kriminal hodihalo identifikasang. Bagaimana cara? Bula-bula, bulan enam. Bulan enam? Ya, gue, filan ini lorongan. Filan ini lorongan. Ya? Alongan tiga-tiga. Nah, maizbir, filan ini lorongan. Akhirnya ini, tanggal dolar. Johnny Solena Cristobal Suarez. Baik, pulan, Baya lorongan? Bulan enam. Bulan enam, tanggal dolar? Tampal dolar sepuluh. Baik, tembua, kan? Sada? Baik, pengasang. Ya, sah. Lorongan ini lorongan? Lama, hantis tanah? Filan ini lorongan? Filan ini lorongan? Filan. Baik, lorongan? Baik, lorongan? Baik, bulan enam, tanggal dolar. Bulan enam, tanggal dolar. Filan ini lorongan, tanggal dolar. Siap, tarantina motain. Cidadahun Hat Nulunen, maihusi município Sanu Resinrua, composto si feto nomanei, Napoleão Xavier, ZMN. Trânsito Dili prende tal motorizada nem nulo Resinrat, inclui careta ida, tamba viola, código estrada. Segundo comandante penteal município Dili, superintendente, Euclides Belo Hateten, evidências iranê prende liuhusi, atividade de passar vista, rutina, iha semana ida né. Motorizada no careta iranê, assegura ona iha quarta el penteal município Dili. Euclides Belo Hateten, 5.950 dolar americano, na semana ida né. Comandante ne acrescenta e a parte da der nole raik penteal secção trânsito no apoio tax-força ambri que a estrada nin insira rodea observa circulação motorizada no carreta, atualai cumpri na fatin regras rodebele ralo prevenção ba acidente e tráfego. Napoleão Xavier, ZMN. Penitelli detém suspeito na ingitu tamo comete caso agressão físico. Suspeito siranê polícia detém tamo desconfia envolve iha confronto entre a jovem sira e a aldeia 3b Mori Centro posto administrativo na infeto município Dili. Confronto ne acontece iha terça lor nole raik mais ou menos do currát madrugada. Iha confronto ne resulta uma lima reta estragos na jovem na rua reta canec. Penteal esquadra na infeto detém jovem na ingitu iha cela detenção caicoli durante horas rito nole raik em rua moloka apresenta para o primeiro interrogatório iha tribunal distrital Dili. Suspeto siranê detém o inicial ADF DKL ASNA PS LSCA. Tuir informação confronto ne acontece iha foen jovem siranê participa e afesta graduação iha iha Mori Centro na plancha vera Jacinto Fouca de Emel. Condutor microlete 010 retançona tamba entrega o samba patrão Lató. Caso ne aconteça terça calan mais ou menos tucunen ho balu un hora timor leste. Tuir chronologia husi suspeito eneje ex mudar condutor permanente actuir niha focaret microlet va vítima sala condutor casual lori hodibuka pasajeros mab iha tempo calan vítima lori osan bah hatama bai suspeito refere mab osan lató ikus mai acceso malu no suspeito condutor permanente kartudik sona iha vitimania kabunto tewan naklosu tamasir mit bachunan niha pohne pasual mb lori mb niha tan tiga semilang de tiga semilang apu atin anterosana tiga semilang kawane losana so abama halai pa anton apu halai jam sembilan sembilan niha se minan dolar apu niha dolar apu te sat dolar apu te lapan dolar apu te lapan dolar niha dolar jam 12 cemilang halai itu jam 12 nyetan tiga nolat anton laman song abu jen kubil hatuban anton osang iran osang iran kuliah anton anton aslo memberkata kumaruk anton anton minum uru kai oba anton amir krim bayi anton 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 a y y y y y h y Suspeito, polícia-esquadra do Maleso, a capturação, o detenho e a cela detenção, o Molox, o método do processo de investigação. Além do assassinato, Sonia Likas, o acontecimento não é. O suspeito é o ex-NZG, que a Arturi condiciona a vítima, mas não é o que acontece com a causa do acontecimento. Então, están preparando o". Depois disso, estãoция de페itas sociais. Os jogadores possession elas tratam da? ms sól. Nós estamos falando do breadérien da? Aí nós estamos esperando usar com as pessoas. Nós estamos fazendo com os gol. E agora éramos um dos. Nós estamos esperando do bilik. Mas não é? Não é? Mas não é? Mas não é? Não é? Mas não é? Mas não é? Mas não é? A gente não é? Entretanto, suspeita origem que o posto administrativo que decai município Bocão no vítima asalas cidadãos atuaria município Ermera. Estudia lei número 5 para o Rio de Janeiro, Rua Sanulo, Resenito, armas branca, bandua e macarras sangra, Toda zona, cana e que no haba, é maceiro que nem vida. Napoleon Xavier, Zeman. Amém. Penitele deten suspeita na rua, tambahalo asalto, baseada na área Morisfone, Suku Komoro. Tua informação da Polícia Esquadra, Don Alessu, kata que caso o asalto acontece na quarta semana, mas em menos tukunhanho balão, Kalang, Horas Timor-Leste, que houve vítima que houve vítima de viajar em área Morisfone, Suku Komoro, posto administrativo Don Alessu, município Dili. E o acontecimento de vítima de motorizada retém estragos que se suspeita o inicial MA no JP, e a polícia consegue capturar o suspeito na enroa, que se submete para o processo de investigação. Enquanto a evidência motorizada, a polícia assegurou na Esquadra Don Alessu, no vítima alojela tratamento do Hospital Nacional Guido Guaradares, tam retém agressão físico que se suspeita o Sira, Napoleão Xavier, Zeman. Pesig no Serviço Inteligência Militar detém flagrante delito a torne bello que jogo ilícito lotaria e a Manatutu Vila. E a quarta lorantol nulo fulhan, mas em menos tukunhanho, Kalang, Horas Timor-Leste, Serviço Conjunta Polícia Científica e Investigação Criminal no Serviço Inteligência Sai Husidili no município de Manatutu. E a Serviço Operação Conjunta, Agente Força Segurança Rua detém flagrante delito no halobusca bello ilícito amizade no Bedford e a aldeia Bereac Suku Aitias, posto administrativo Manatutu Vila. Além de detém, nós bello que o inicial J.O. incluimos cidadãos nensanuracinlima a mutu que evidência sira-hanesan bilheti lotaria o osan o de transporte a Maidili não submete para o processo de investigação o que apresenta para o Ministério Público. Seja investigação em Pesig, José Maria da Silva considera jogo lotaria nebeloque e o município de Manatutu Vila desconfia ilegal no falsificado documento. Sim, então avança o serviço de informação criminal conjunta na Lei da Silva, justa que os milagres de tribunais não se acabe de identificar as análises que eles estão sendo identificada por um vítão. Não é assim, mas nós não temos que ver. A polícia não se acabe de Palácio. A polícia não se acabe de forma de infectar no Ministério Público. A polícia não se acabe de Palácio, os milagres de Pesig não se acabe de Palácio. E a polícia não se acabe de Palácio. Não é o Tribunal. O caso de um ano que aconteceu para o município, A vítima ANGG minoridade desconfia a violação sexual que se suspeita e a área de carantina está se tornando. Caso desconfia a tentativa de violação sexual que acontece aqui em Tukova, local, em Timor-Leste, que a vítima assiste a treinamento da organização Taekwondo e a carantina está se tornando depois da iniciativa Dom Alesu. Suspeito é que a vítima ameaça atuou, mas suspeito obriga a vítima ou a suspeito na residência, não está cometendo o damatão. Também é que a vítima ou a família é a Esquadra Dom Alesu, não é que o processo de casamento em Tukova. A Associação da Dom Alesu Não, 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 não. A gente tem que se sentir triste, que é um crime de policia ou captura de suspeitos. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Bemox, no saneamento básico, Nebe, governo e Danê precisa rala completa, progresso será Nebe, governo anterior, rala ona. Agora, dadão, tu ir dados Nebeirra, povo timor-leste, Nebe, acesso, Bemox, 78%, Faheba, área urbana, atinge ona 98%, no área rural, atinge ona 70%, Governo precisa completar, 22%, ato completa, Bemox, rodizai 100%, rodinuné, povo tomac, belé, alcança, Bemox. Entretanto, proposta ao orçamento do geral do Estado, Batinang Rimuru, Arrua Nulu, Nebe, governo propõe, Ramutang Bilhão, Ida, Ponto, Hatrecin, nova pré-eliminária Batinang Rimuru, Arrua Nurecin, Ida, Rumontante Bilhão, Ida, Ponto, Alu. Fátima Pereira, Elugayo, GmN. Ida, Ponto, Sira, acompanha-te, é uma informação importante sobre o Sistema Nenê. Ramutu, aqui para o serviço para a produção do programa Nenê, deseja bom domingo para Ida, Ponto, Sira. Adeus.